Já chegou o Zé Barbosa! Ô, pastor Zé Barbosa, bom dia! Hoje eu fiquei tão feliz, gente, porque, sinceramente, a gente vê tanta notícia ruim sobre pastores que eu, sinceramente, às vezes, falo, gente, não é possível, não é possível. E hoje, um bom pastor apareceu numa notícia, não sei se vocês viram, no Paraná, uma senhora idosa bateu na porta, viu esse rapaz conversando com um amigo na rua, esse pastor conversando com um amigo na rua, que foi pedir socorro para ele, descobriram que a senhora estava sendo maltratada numa clínica, né? Então, assim, parabéns aí ao pastor que ajudou a senhora e me fez recobrar a fé em alguns pastores, porque realmente está difícil, hein, Zé? Ô, bom dia, Sinai, bom dia, Ana. Tá, tá difícil, né? Inclusive, aqui em Campina Grande, a gente teve essa... Aliás, essa semana foi uma efervescência aqui em Campina Grande. A gente teve dois momentos, assim, de não parar aqui por conta de dois absurdos que estavam acontecendo na cidade. Um, o prefeito cancelou o Carnaval da cidade. Aí depois tem que voltar... Tem outra notícia para comentar com você. Coloca aí na tela, Gui, porque aí ele já entra comentando... Vamos lá. ...que o prefeito de Campina Grande, prefeito bolsonarista, ele quis cancelar o Carnaval, tá? Tem a notícia aí que ele quis cancelar o Carnaval e aí depois ele acabou voltando atrás, diante... Ele não está achando, não. Eu mandei aí o link. Bom, mas a história é essa. O prefeito de Campina Grande, ele quis cancelar o Carnaval e deixar só o Carnaval profano, digamos assim, e ele queria só que fosse possível a festa evangélica nas ruas. E aí teve muitas críticas, muitas críticas, e ele acabou voltando atrás. A gente tinha até separado já esse assunto para o Zé Barbosa comentar. Mas é isso, Nascenário. O que aconteceu foi o seguinte. O prefeito daqui, Bruno Cunha Lima, que é da oligarquia Cunha Lima, que é a oligarquia conhecidíssima aqui na Paraíba, né? Tradicional. E Bruno, além de ter a oligarquia, é um prefeito que tem feito talvez o pior, o pior governo de Campina Grande já teve. E ele consegue se superar, assim, fazendo besteira atrás de besteira. Ele é tiro no pé atrás de tiro no pé. E um deles foi esse. Ele quis proibir o Carnaval. Aliás, eu tenho que falar do discurso dele. O discurso dele, que é muito interessante, ele vai falar o seguinte. Ele não proibiu o Carnaval. Ele só proibiu que os blocos, as troças, os bois, saíssem nas principais ruas da cidade e nos bairros principais da cidade. Então, assim, ele bloqueou o Parque do Povo, o Açú de Velho, o Açú de Novo, o bairro da Liberdade, o bairro do Cataué. Ou seja, ele quis jogar todo o Carnaval só para alguns bairros da periferia e proibia nesse lugar. Aí é que é muito engraçado. Ele falou, não proibiu o Carnaval. Proibiu que não tivessem blocos dos dias 8 até o dia 13. São os dias do Carnaval. Se for antes, pode. Se for depois, pode. Então, assim, o cara é doido. Ele tirou isso da cabeça dele. Lógico. Foi agradar o eleitorado evangélico, tentar criar uma cisão na própria população de Campina Grande, porque ele atribuiu a esse chamado de Carnaval da Paz. Ou seja, se há um Carnaval da Paz, há um Carnaval que não é da Paz e ele está proibindo esse Carnaval que não é da Paz de circular nos principais pontos da cidade. Só que com isso, ele não contava que ele reacendeu a chama do Carnaval de Campina. Então, assim, a galera se reuniu. No mesmo dia que saiu o decreto, o pessoal se reuniu. Eu estava lá com o pessoal dos blocos de Carnaval, com o pessoal dos movimentos populares, do pessoal da cultura daqui de Campina Grande. A gente, no dia seguinte, já fez um ato. Desculpa. A gente fez um ato. Exatamente no momento em que o prefeito falava num ato aqui em uma das principais praças da cidade. E no mesmo dia, com tanta pressão que a gente colocou, ele voltou atrás. Então, assim, ele recuou, mas a gente não parou. Então, por exemplo, hoje está tendo uma reunião, aliás, já está acontecendo, uma reunião com o Ministério Público, onde temos lá representantes da cultura, representantes da Câmara Municipal, vereadores que estão do nosso lado, como a vereadora de Oliveira. Então, são pessoas que estão lá, tentando já barrar toda, qualquer tentativa do prefeito de fazer isso, porque essa luta vai continuar. Foi um absurdo. Assim, ele tentou realmente acabar com o Carnaval na cidade, e o que ele fez foi, na verdade, reacender. Então, a gente vai ter, provavelmente, o maior Carnaval dos últimos anos de Campinas 10. E assim, é tão triste isso, né, Zé? Essa história de querer proibir o Carnaval, querer perseguir o Carnaval, porque o Brasil... É a maior festa do Brasil. A Carnaval, ele dá lucro para o Brasil. O evangélico liberal que quer acabar com o Carnaval, ele é um falso liberal, porque o Carnaval circula dinheiro na economia brasileira. É a atração do turismo brasileiro acabar com o Carnaval, né? E o pessoal está lembrando aqui no chat que a sogra do prefeito foi aquela que foi flagrada cheirando pó na bunda de uma pessoa. Conta aí para a gente, Zé Barbosa, teve esse papo aqui que, inclusive, já proporcionou aí, provavelmente vai ter o bloco que é o cheiro na bunda, né? Então, assim, ele não sabe, assim, o que ele criou aqui foi um negócio absurdo, porque, assim, o pessoal do Carnaval resolveu se mobilizar. A turma estava meio desanimada, que o negócio andava meio desanimado por causa desses constantes atais, ele reacendeu, acho que vai ser algo parecido com o que aconteceu em Belo Horizonte em 2009. O Carnaval de Belo Horizonte ressuscitou em 2009 após a proibição do prefeito, né, Márcio Lacerda, de fazer o Carnaval... Exatamente, ali na Praça da Estação. Ele proibiu qualquer movimentação, qualquer ato público na Praça da Estação e criou o Carnaval, criou a Praia da Estação por conta disso. Então, assim, o Carnaval ressurgiu hoje, o Carnaval de BH, e eu morei lá quatro anos, né, participei lá com o pessoal do Volta Melquior, aquela turma toda lá dos blocos de Campina, então, assim, de BH, e a gente sabe, então, o que é essa luta. Eu acho que vai acontecer aqui em Campina Grande o que aconteceu em BH. O prefeito Bruno Cunha Lima vai ser o grande responsável pelo ressurgimento do Carnaval em Campina Grande. Isso que é uma maravilha. Vai revigorar o Carnaval. Tem muita gente comemorando aqui no chat essa história, essa notícia. Rosa Lima, Campina Grande, muitas palmas. Isa Ripeiro, Campina Grande, está bem animada ultimamente. É isso, gente. Obrigada pelos comentários. Adoraram o título do bloco do Cheira Bunda? O bloco do Cheira Bunda. Aqui é muito interessante, o Carnaval aqui é muito diverso, porque, por exemplo, a gente tem, eu que venho do Sudeste, que tem só aquela tradição de blocos e escolas de samba, aqui a gente tem, por exemplo, os bois. Isso é muito interessante, porque reúne muita gente, e é uma coisa cultural mesmo, que passa de geração em geração. A gente vai nas periferias, você vê as crianças andando com a cabeça do boi e para lá e para cá, porque isso é muito válido para a cultura. Então, assim, querer assassinar essa cultura em nome de uma religiosidade perversa, porque isso é perversão. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, isso não tem nada a ver com nada de Jesus Cristo. Tanto que a gente fala, o tal evento da consciência cristã, que depois vai ser o tema, o tema logo seguinte desse aqui, esse encontro para a consciência cristã já acontece aqui há 24 anos. Nunca teve problema. O carnaval sempre aconteceu, e aconteceu o evento. Mas, de repente, o prefeito saiu com isso. Por quê? Porque é ano de eleição, ele está perdendo popularidade, e ele quer resgatar essa popularidade com o pessoal fundamentalista da cidade. E aqui é bom destacar não só evangélicos, quanto católicos também. Porque ele deixou essa área, essa enorme área, do centro da cidade e dos principais bairros, restritos a eventos religiosos. Não só evangélicos, mas católicos também. Então, assim, ele quis agradar essa parcela, porque essa parcela pode, pelo menos, levá-lo para o segundo turno, ou garantir até mesmo uma reeleição dele. ele sabe o que está fazendo. Só que agora ele mexeu com a população, ele mexeu com os brilhos do povo campinense. Então, isso vai repercutir mais ainda, e acho que a gente consegue, nas urnas, tirar esse cara na próxima eleição. Muito bom. E eles estão falando também de um pastor pró-racismo, é isso? Aqui no chat. Isso. Aí, essa foi a segunda polêmica da semana aqui. Assim, a semana foi de efervescência política... Quando você quiser, pastor, a gente coloca a imagem, tá? Que você nos viu. Isso. O que acontece? Esse, o maior evento que o Bruno quis defender, que é o Encontro para a Consciência Cristã, ele acontece, por exemplo, onde acontece o maior São João do Mundo. É no mesmo lugar, no Parque do Povo. Esse lugar, olha aqui, que coisa doida. Esse lugar, hoje, é, por lei, entregue aos evangélicos no Carnaval. Não pode acontecer nenhum outro evento ali. Já foi garantido por lei que esse evento aconteça ali. É o maior evento fundamentalista do Brasil. Então, assim, a nata do fundamentalismo calvinista do Brasil fala desse evento. E um dos convidados era o pastor Douglas Wilson, que é um pastor da cidade de Moscou, em Idaho, nos Estados Unidos, que é um cara, assim, totalmente controverso. Ele tem várias acusações pesando sobre ele, que são investigadas e com provas concretas, assim, de que ele acobertou crimes de abusos sexuais e pedofilia na sua igreja e nos centros que ele dirigia de estudo. E, além disso, ele é um pastor que tem publicações racistas, escravocratas. É, escravocratas. Aí, pode colocar aí agora que a gente vai... Olha só o que ele diz em um dos livros dele. A escravidão, tal como existia no Sul, era uma relação baseada no afeto e na confiança mútua. Depois ele diz, nunca houve uma sociedade multirracial que existisse com tanta intimidade e harmonia mútua na história do mundo. e, para piorar, ele diz, a vida escrava era, para eles, os escravos, os escravizados, uma vida de abundância, de prazeres simples, de comida, roupas e bons cuidados médicos. Isso são afirmações de um cara que ia falar num evento chamado Encontro para a Consciência Cristã. Ele vai ou foi cancelado? Não. Aí, o que acontece? A gente começou a movimentar as redes. Primeiro foi o Sérgio Pavarini que fez uma denúncia no canal dele no Twitter. Depois o Ronilson Pacheco colocou uma matéria que saiu no Intercept. A gente fez um vídeo aqui que viralizou. Eu fiz um vídeo que viralizou nos principais jornais eletrônicos aqui da Paraíba. e isso fez com que eles voltassem atrás e desconvidassem o tal pastor. Só que tem um detalhe Sinar, Ana. O desconvite ao pastor não foi e isso tem que ser dito não foi por conta do racismo dele não foi por conta da defesa da escravidão foi porque eles temiam pela integridade física dele caso viesse. Entendeu? Então, assim os organizadores de um encontro chamado Encontro para a Consciência Cristã eles não têm nenhuma consciência cristã nenhuma. Eles simplesmente abafaram isso e, sei lá, a gente ficou com medo da integridade física. E é importante destacar isso que essa luta e aqui tanto a luta do carnaval quanto essa luta para que esse pastor não viesse não foi abraçada por exemplo por boa parte da esquerda de Campinas grande. Ah, teve presidente de partido aqui que disse não vou confrontar a consciência cristã não vamos ficar quietos não vamos falar nada assim como é que você vai se calar diante de um convite a um cara desse né mas eles não quiseram se indispor porque aí tem eleitores tem essa coisa toda mas a gente não pode se calar diante disso a gente tem que dar a cara a tapa e foi porque a gente deu a cara a tapa que eles acabaram desconvidando apesar de todo esse discurso de que desconvidaram por medo da integridade física do convidado né é absurdo isso isso é realmente patético mas pelo menos desconvidaram pelo menos é sinal de que a pressão popular a pressão das redes funcionou eles sentiram eles sentiram que estavam fazendo besteira então a gente tem que lutar a gente tem que continuar nessa luta porque ainda não é por exemplo olha que absurdo agora em dezembro em dezembro o prefeito da cidade ou seja a prefeitura municipal doou para esse evento que acontece todo ano um terreno de 60 mil metros quadrados então assim a prefeitura de Campina Grande doou para a associação que faz esse evento doou um terreno de 60 mil aí ontem eu falei em 60 mil o pessoal não é mentira é 59 mil e 500 metros só 59 mil metros e meio não são 60 mil metros mas deu de presente isso então assim no ano passado o prefeito já deu um outro terreno aqui muito importante e assim e valoroso da cidade né deu para uma outra igreja aqui então ele dá terrenos assim para agradar os evangelhos ele dá terrenos enormes e terrenos valiosos para esses eventos doado doado pela prefeitura não é assim que é ah fizemos uma coisa não é doação terreno de 60 mil metros quadrados para que eles construam uma sede de treinamento das pessoas para esse evento então você consegue imaginar o projeto que está por trás disso o que passa lógico pelo projeto do bolsonarismo de instaurar e colocar polos aqui no nordeste para minar a popularidade de Lula e outros aqui no nordeste isso é um projeto que tem que ser denunciado eles estão investindo pesado no nordeste porque eles estão vendo que o nordeste faz a diferença na hora H o pastor José Barbosa tem um outro assunto que a gente queria comentar com você que é a questão do fim da isenção né dada por bolsonaro em ano eleitoral né gente porque as igrejas evangélicas já tem isenção o bolsonaro estendeu a isenção aos salários dos pastores e aí a receita federal derrubou a gente tem a notícia aí o print da notícia né Gui sobre o malafaia olha isso surto de malafaia após Lula acabar com mamata de pastores que o nome é esse mamata o ministério da fazenda impôs o fim da isenção fiscal sobre ganhos de ministros de confissão religiosa no qual se incluem os pastores que havia sido instituído por Bolsonaro de forma eleitoreira eu queria muito que você comentasse isso aqui pra gente eu achei assim o absurdo isso ter acontecido né como é que você tira os pastores as lideranças religiosas do imposto de renda assim sem mais nenhum ainda mais porque a gente sabe quem ele quis agradar ele quis agradar exatamente aqueles que ganham muito dinheiro então assim é totalmente absurda essa lei que o Bolsonaro colocou essa isenção e ainda bem que a Receita Federal acabou com isso está de parabéns na Receita Federal está de parabéns do governo tem que acabar com isso mesmo acho que isso é terrível essa a gente não tem cabimento isentar o salário dos pastores da da questão do imposto de renda eles estão o que é uma classe especial na nossa sociedade não tem cabimento é uma coisa totalmente sem cabimento e ainda bem que a Receita Federal fez isso acho que acertou em cheio e a gente sabe quando o governo acerta é quando o Malafaia fica puto é quando o Malafaia eu fiz um vídeo sobre esse perfil maravilhoso Outfit do Templo que está no Instagram está no Twitter também que mostra o luxo desses pastores não é também assim né Zé com isenção com essa moleza até eu agora você sabe o que me intriga como que os evangélicos aceitam que os pastores que eles dão o dízimo vivam uma vida de luxo a custa deles todos usam relógios como é que eles aceitam isso Zé me explica Sinara eu vou eu vou eu vou eu vou te contar uma história que eu eu vivi isso eu ouvi do meu ex-pastor e ali foi a gota d'água naquele dia eu decidi que naquela igreja nunca mais eu ouvi do meu ex-pastor a seguinte eu era eu morava em Teresópolis num bairro bairro pobre de Teresópolis e a gente tinha uma igreja uma igreja popular acho que o pastor na época e ó eu tô falando de bons tempos atrás ganhava um salário de 15 mil reais mas eu tô falando isso assim isso era 2001 entendeu é um negócio bizarro e ele comprou eu lembro que ele comprou um carro importado todo e ele só andava assim né e o pessoal da igreja começou a criticar e ele foi de púlpito numa pregação e falou assim vocês não entendem mas tem atenção nesse discurso que a prosperidade do pastor é um símbolo da prosperidade da igreja então assim o Sinara é um discurso muito bem construído pra fazer com que as pessoas achem isso então assim por exemplo se eu prego a teologia da prosperidade eu tenho que ser próspero né então assim é por isso que os os colobis por exemplo fiéis não sejam mesmo que a prosperidade da teologia só chegue para os pastores gente tem que abrir o olho mas é uma ideia de que se o pastor chegou aonde eu chego é uma lógica mas a minha aristocracia o que que o pastor fez pra ter direito a comprar uma Mercedes Benz o que que o pastor fez pra comprar um Rolex aquele Edir Macedo Patek Felipe de 400 mil reais o André Valadão ele só vive cada cueca dele vale trazer 5 mil reais cada camisa dele é 11 mil reais que zorra é essa gente meu Deus eu tô chocada então assim quando eu brinco eu tinha um amigo lá em BH que infelizmente faleceu na Covid uma das primeiras vítimas da Covid e ele falava quando ele me apresentava pros outros assim ele falava assim olha gente esse aqui é um pastor pobre então ele falava ele só pode ser honesto ele é pastor ele é pobre porque assim o que acontece é o seguinte esses camaradas primeiro eles abandonaram o evangelho há muito tempo ou nunca foram isso né assim Malafaia era um empresário da fé ele não é um pastor e dá pra ver até pelo jeito que ele fala gente o Malafaia ele exala ódio em cada palavra dele é impressionante você não consegue ver o Malafaia falando de forma amorosa ele tá sempre gritando ele tá sempre perdendo ele tá sempre querendo mostrar essa autoridade mas além do Malafaia os outros esse discurso da prosperidade eu brinco dizendo que é uma lógica lotérica então assim por que que a gente joga na Mega Sena porque um ganha né então a gente sempre fica na expectativa de que eu vou ser o próximo então eles ficam nessa coisa na igreja adeus a oferta aí dá o testemunho de alguém que deu aquela oferta e aí ficou melhorado no dia seguinte aí você acha opa um dia só que eles não mostram os outros cem mil que deram a oferta e não conseguiram então é uma lógica de loteria né e é muito engraçado porque a profissão do Macedo antes de ser pastor ele trabalhava numa casa lotérica eu acho que ele pegou bem o espírito da coisa vamos fazer uma Mega Sena evangélica né a gente faz aqui uma espécie de Mega Sena opa o premiado da semana é o fulano mas só que milhões de pessoas doaram tudo que tinha e ficaram mais pobres então isso é perversão isso não tem nada a ver com o Evangelho o Evangelho pelo contrário é partilhar vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres compartilhar a igreja quando ela surge lá no livro dos atos e aqui eu estou usando a Bíblia no livro dos atos dos apóstolos o relato da igreja primitiva da igreja primeira era que se alguém tinha necessidade quem tinha muito vendia os seus bens e repartia ele fala assim ninguém tinha necessidade porque cada um ia vendendo as suas propriedades ou o que tinha para ajudar uns aos outros então é inadmissível no Evangelho que um pastor tenha jatinho enquanto um membro da sua igreja anda a pé cinco quilômetros para ir para a igreja ou dependa de um transporte público precário é absurdo eu odeio aquele adesivo num carro muito carro tem isso foi Deus que me deu se fosse Deus Deus dava transporte público entendeu de qualidade se fosse Deus Deus não está interessado que um tenha carro e os outros não tenham Deus está interessado ou que todo mundo tenha ou que ninguém tenha que a gente tenha um transporte público decente para todo mundo então a fé cristã pelo menos o que eu percebo do Evangelho é sempre comunitário é sempre coletivo uma vez eu falei deu uma polêmica na hora que o Pai Nosso era uma oração socialista né porque assim o Pai é nosso o Pão é nosso o Perdão é nosso nada é meu naquela oração é tudo nosso ou é nosso ou não é então ou é de todo mundo ou não é para ninguém então um pastor como o Malafaia como o Macedo como o André Valadão que tenha carros importados já tinham apartamentos de luxo enquanto alguém da igreja não tem uma casa própria não tem um lugar onde morar isso é uma vergonha para o Evangelho isso não tem nada a ver com o Evangelho esses pastores precisam de arrependimento eles são bandidos da fé eles são pilantras da fé eles estão assim explorando a fé alheia e eu aí eu falo como cristão eles vão ter que dar conta a alguém uma hora isso eu sei e isso mas eu gostaria muito que eles dessem conta já da Receita Federal e da Polícia Federal aqui no Brasil eu ia gostar muito disso já seria bom né Ana quer falar? estou com a participação aqui extra da Mel eu queria perguntar refletindo um pouco sobre essa última fala do pastor como como eles tentam fazer como se o mundo evangélico digamos assim das igrejas evangélicas das comunidades evangélicas fosse uma coisa só e como isso não é né no Brasil e se os ataques sofridos por exemplo pelo padre Júlio e outras outras lideranças religiosas não necessariamente evangélicas como isso é tratado também nesse meio em que o senhor faz parte e que rechaça esses profissionais entre aspas da fé que na verdade estão lucrando em cima da fé das pessoas e se aliando politicamente a quem faz o que há de pior para a sociedade brasileira exatamente Ana o que eu penso é o seguinte a gente tem por exemplo eu faço parte de uma aliança de batistas né que é progressista que tem essa 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 verve progressista que trabalha em conjunto com pais de santos com mães de santos que defende o padre Júlio porque porque a gente entende que a gente está se a religião ela não te faz um melhor cidadão e ela não faz com que essa igreja viva para a sociedade para o outro ela não é ela não é uma religião do bem vamos dizer assim e aqui eu não estou falando de cidadão de bem eu estou falando da questão do bem uma igreja um grupo religioso que não exista para o outro para o bem do próximo ela não cumpre o seu papel ela não cumpre o seu papel uma religiosidade que existe só para para ter os super ricos para ter isso é perverso então a gente luta por isso tanto que a aliança de batistas não só não só mas sempre que pode estar junto do padre Júlio estar junto com mães de santos que sofrem os ataques né então é isso que a gente quer a gente quer um mundo melhor a gente quer o que Cristo ensinou o amor o amor como o o grande mandamento o amor como essa é uma grande demonstração da fé e aqui qualquer fé que seja é o que eu digo quando alguém me pergunta qual é a melhor religião eu falo aquela que te faz um ser humano melhor é essa ou até não religião se o teu ateísmo te faz um ser humano melhor continua nele é esse o caminho a gente precisa de uma humanidade melhor a gente precisa de seres melhores e que façam o mundo melhor e aí a gente aí eu diria igual o John Lennon você pode dizer que eu estou sonhando mas eu não sou o único não e eu espero que você se junte a nós e o mundo será uma coisa só eu acho que é por aí mas eu acho pastor que a gente demorou muito a reagir a esses pastores né porque todos esses anos que eu cubro eleição presidencial o fato é que toda eleição PT e PSDB apenas disputavam os pastores quem ficava do lado de quem e não ia pra cima no embate teológico teológico que é o que tem que ser feito primeiro porque como o pastor sabe mais do que eu é mentira que eles sejam cristãos eu desafio eu desafio qualquer pastor bolsonarista a me mostrar o discurso dele citando o evangelho não tem eles só citam o velho testamento né até o Ricardo Gondi me explicou que na verdade o que eles mais citam é o deuteronômio que eles seriam tecnicamente falando deuteronomistas deuteronomistas e não cristãos tá então é mentira é mentira que os pastores bolsonaristas sejam cristãos é mentira e esse embate né faz tempo já viu Zé que eu defendo que a gente teve nos anos 60 e 70 as comunidades eclesiais de base a gente deveria ter comunidades evangélicas de base pra colocar o pastor Zé Barbosa a pastora Mônica que era deputada lá no Rio né o próprio pastor Henrique todo mundo tem que se juntar pra entrar no embate teológico porque eu acho que parte da esquerda acha que simplesmente tem que ser todo mundo ateu não vai rolar gente não vai rolar esse negócio de ser todo mundo ateu tem gente que é cristão dentro do nosso campo tem gente que é cristão dentro do nosso campo e tem muitos exato e tem muitos né Flávio Dino né o próprio Flávio Dino então assim a gente tem que disputar a narrativa no campo teológico e é possível você não acha Zé? acho e aqui já vou dar um spoiler né segunda-feira a gente começa aqui na TV Fórum o Papo de Fé é você já é trocou trocou é e vai ter de acordo trocou tá então 8h15 8h15 gente 8h15 da noite segunda-feira vai ter toda segunda-feira um programa chamado Papo de Fé onde a gente vai trazer exatamente essa galera da religião progressista no Brasil mostrar que tem muita gente fazendo essa disputa né e o programa de estreia é com o pastor Henrique Vieira né então a gente já vai começar lá em cima né falando da atuação do Henrique Vieira no Congresso de como tem sido essa disputa e de como é possível conciliar Pé Cristão com uma luta política até porque pra mim uma coisa leva a outra né eu sempre digo que eu sou de esquerda porque eu sou cristão né foi a minha fé que me levou à esquerda foi a minha fé que me levou à militância então eu acho que é por aí e a gente então começa segunda-feira Papo de Fé aqui na TV Fórum 8h15 da noite então já anotem aí porque vai ser um negócio muito bom a gente vai trazer muita gente boa aqui o Ricardo Mondim a gente vai trazer aqui se tudo der certo o Caio Fábio vai trazer a galera que gera poética na gente vai trazer essa turma pra falar e muitas professoras também a gente tem muita mulher a gente tem uma teologia feminista no Brasil riquíssima e as pessoas vão conhecer isso através do Papo de Fé aqui na TV Fórum a partir de semana que vem eu adorei eu não sou cristã né fui criada no catolicismo não sou cristã mas sou simpatizante tá posso dizer simpatizante e eu li eu li assim por um exercício intelectual os evangelhos de cabo a rabo anotados sabe inclusive tem uma parte que eu acho que eu não gosto eu gosto muito da personagem Jesus acho que nos evangelhos aquela história da figueira não gosto da história da figueira não vejo metáfora nenhuma que é aquela história que Jesus vendo a figueira viu que ela não tinha frutos e falou então que seque eu não gosto dessa história não viu Zé eu não gosto não mas o Jesus é um personagem que tem muito a ver com o nosso discurso ele o tempo inteiro está em defesa dos pobres o tempo inteiro está em defesa dos oprimidos o tempo todo está em defesa dos pecadores e o que a gente vê esses que falam em nome do cristianismo no Brasil é o contrário é ódio ao próximo é ódio ao entre aspas pecador né é totalmente o contrário é o oposto do que o Jesus falava o oposto eu vou estar falando desse episódio da figueira e aqui ele é um episódio totalmente antiecológico né mas é interessante porque assim porque a narrativa ela é construída bem depois e muitas das narrativas ali elas são metafóricas mesmo provavelmente isso não aconteceu é porque aí só para falar um pouquinho desse episódio a figueira era uma representação já desde o antigo testamento da religião judaica então a figueira era exatamente a representação do judaísmo como religião né e aqui eu não estou falando da religião judaica em si eu estou falando daquele momento principalmente daquele movimento farisaico o que ele quis dizer foi isso essa religião que não dá fruto ou que os frutos são apodrecidos que ela seque que ela morra então assim é uma denúncia aquela religião falsa que produzia frutos eles pegou ali ela estava toda verde toda bonitona olha só a nossa aparência aqui a gente tem as redes a gente tem partido político a gente tem tudo mas cadê o fruto não tem nenhum então que seque então tem uma metáfora bem interessante apesar da narrativa ser totalmente antiecológica eu reconheço nossa pelo amor de Deus coitada da planta mas só para terminar aqui Ana já passo para você eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sou da geração que o livro o evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago foi perseguido como anticristão e eu digo para vocês que vocês se vocês lerem vocês vão ficar é maravilhoso vocês vão ficar fãs de Jesus Cristo é maravilhoso primeiro que eu é o livro mais cristão que eu já vi na minha vida é o evangelho segundo Jesus Cristo maravilhoso só perda para o capital olha vou falar em livros tem informação aqui viu de livros e artigos eu até selecionei aqui olha a Rosimar Gonçalves diz excelente artigo do Maurício Abidala filósofo professor da UF ex-candidato a deputada estadual o artigo seria em busca das fundas de Davi e fala sobre a decisão dos Estados Unidos de combater a teologia da libertação com a da prosperidade e Célio Pereira também diz que um livro que diz um livro deve ser que diz igual o que o pastor está falando o livro eu entendi que o nome do livro é com Jesus na contramão ele fala que o livro é lindo e tem um outro comentário que eu ia trazer aqui Sinara que a Carlos disse Sinara a revista Forbes divulgou os pastores mais ricos do Brasil pela ordem o mais rico deles é o Edir Macedo com patrimônio declarado de 2.9 bilhões e depois vem vários deles Malafaia com 650 mil é só para eu comentar esse assunto aqui eu considero incompatível líderes espirituais com tanto interesse em coisas materiais ponto não importa de que religião tanto que os meus amigos que seguem que seguiam naquela época o Rajinishi Rajinishi o Osho eu falava assim gente eu não aceito um líder espiritual que tem não sei quantos carros ele tinha 65 Rolls Royces uma coisa bizarra não realmente para mim é incompatível não é que tem que fazer todo mundo franciscano voto de pobreza mas não dá para você pensar uma pessoa que é religiosa tenha tanto interesse assim em grana desculpa não aceito concordo plenamente Sinara e ainda digo eu digo mais isso aí é o patrimônio declarado deles porque ainda tem porque tem aquelas coisas que eles colocam em nome da igreja em nome da mas que são eles que usufruem ah o jatinho não é meu o jatinho é da igreja mas quem é que usa o jatinho? ele então o patrimônio dele é muito maior do que isso mas ele está ali fazendo essa essa ginástica então isso aí é realmente uma perversão da religião aí eu concordo realmente com você Sinara seja qual for o religioso essa vida na babesca não combina com nenhuma então é isso aí gente obrigado são todos vendilhões do templo Jesus Jesus os expulsaria a ponta pés a ponta pés com certeza muito obrigada viu pastor Zé Barbosa por estar aqui com a gente hoje segunda segunda-feira que hora que ficou o programa 8 e 15 8 e 15 da noite toda segunda-feira depois do brocô é super fácil depois do brocô exatamente gente chega 7 horas pro brocô e fica até um dia eu vou lá de convidada pra gente debater os evangelhos tá pastor vamos vamos sim vai ser uma prazer então tá bom tchau valeu pra ter conversar contigo tchau 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 tchau